Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcante e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar da resenha dessa bonita aqui, essa máscara da Elcev. Eu já trouxe pra vocês uma outra resenha aí, uma outra máscara da Elcev que vocês me pediram. E agora eu trouxe essa daqui, que também é uma máscara aí que é liberada pras técnicas. Então eu já sei que é do interesse de vocês, né? Então vamos lá descobrir um pouquinho mais sobre o que eu achei dessa máscara aqui. Essa máscara aqui, ela é a versão liberada da Elcev Reparação Total 5. Ela tem o maisinho aqui do lado do 5 e é isso que faz ela a versão liberada, tá? Na composição dela ela é toda liberada, mas esse maisinho aqui que é a indicação da versão liberada porque existe aí uma outra versão que não tem esse maisinho do lado. Ela é uma máscara aí da Elcev da L'Oreal que vem com uma proposta de reconstrução. Então ela propõe combater os nossos 5 danos diários, que são a quebra, a rigidez, a opacidade, o ressecamento e as pontas duplas. Ela promete promover uma plástica capilar com cicatres ceramidas e também com uma recarga de ômega. E ela se propõe a restituir o cabelo desde o primeiro uso. E a marca indica esse produto para cabelos danificados. A embalagem da Elcev L'Oreal, ela é super simples, ela vem em informações bem básicas e ela costuma trocar aí a cor da tampa, a cor do adesivo e as informações elas vêm em letras bem pequenas, então é um pouquinho complicado de ler. E a L'Oreal aí, ela é uma marca que ainda faz testes em animais lá na China. Na China tem toda uma questão de obrigação de alguns produtos passarem por testes em animais e a L'Oreal é uma das marcas que faz esses testes lá na China, infelizmente. E é aquilo, né? Testes em animais na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja, continua aí, infelizmente, sendo testes em animais. Em pleno 2019 aí, a gente tá tendo que lidar ainda com marcas que fazem testes em animais. Então, L'Oreal, vamos querer mudar isso aí, né? Ela é uma máscara que ela vem com uma composição bem, bem simples mesmo, com a cicatriceramida e a recarga de ômega, que são patenteadas pela L'Oreal. Então, são só realmente esses ativos principais da máscara. Ela tem uma consistência bem cremosa, que cai do pote devagar, e é uma consistência que é meio grossinha. Então, ela já é melhorzinha aí pra espalhar no cabelo úmido. E apesar de ser um produto aí que espalha fácil sim, não é um produto que tem um super rendimento. Assim como a outra máscara da Oceve, eu não acho que ela rende tanto. Eu acabo precisando usar bastante produto. Gente, o cheiro dessa máscara, o cheiro... Ele é um cheiro muito genérico de creme. Eu não sei nem como exemplificar pra vocês que cheiro é isso. É cheiro de creme. Sabe aqueles cremes bem, assim, básicos do mercado? Ela é uma máscara, sim, que é perfumada, mas é um perfume, assim, bem creme. Sabe, não tem muito o que dizer. Ele é bem genérico mesmo. Eu apliquei aí a máscara com cabelo limpo e com cabelo úmido. Fui enluvando o produto no cabelo, e eu senti que só depois de dar uma enluvada um tempinho, é que ela foi deixar o meu cabelo mais emoliente. Deixei o tempo de pausa indicado pela marca de 5 minutos. E quando eu fui enxaguar, eu senti que o cabelo ficou bem emoliente, bem macio, mas ela desmaia o cabelo bem de levinho só. Eu também senti a necessidade de condicionar o cabelo depois. Ela me entrega efeito de hidratação, de manutenção do cronograma capilar. O cabelo, ele fica bastante macio, e pela enxágue, pela emolência que ela deu no enxágue, eu realmente achei que ela poderia me dar um resultado mais de hidronutrição, mas no final, ela só me entregou realmente a maciez. Ela deu muito balanço e muita leveza pro meu cabelo, e o meu cabelo acabou ficando muito eriçado, ele fica com frizz e fica muito, muito levinho. Já a parte natural do meu cabelo, eu achei que ela ficou mais brilhosa e ficou bem, bem bonita. E o Seve é aquele negócio que vocês sabem, o Seve L'Oreal. É uma marca que você vai encontrar facilmente em qualquer mercado, em qualquer farmácia, e tem um preço bem acessível. É um produto que me entrega um resultado muito, muito leve, e a sensação é de que eu nem tratei o cabelo. Então é um produto que eu não compraria novamente, eu nem sinto vontade, assim, de usar o produto de novo, porque realmente a sensação é de que eu não passei nada, nadinha no cabelo, que eu não fiz realmente um tratamento no fio. E dito isso, vocês já podem imaginar o tamanho da minha decepção, porque eu vi toda aquela proposta de reconstrução, e fiquei super ansiosa pra testar o produto que vocês sabem. Eu vejo uma reconstrução, o olhinho chega e brilha, né? E aí, eu descobri que, na verdade, era uma hidratação super, super leve, e que deixou meu cabelo muito eriçado, deixou meu cabelo com frizz, deixou meu cabelo muito, muito leve. Então, na hora, sim, já foi decepção de primeira. Eu testei mais algumas vezes, e a decepção foi essa mesmo, não teve jeito. Mas, é aquele negócio, né? Cada cabelo massa intensa. Ao mesmo tempo que a minha parte descolorida, ela ficou muito, muito leve, e ficou com todos esses aspectos que eu falei, que eu não gosto. A minha parte natural, essa parte aqui de baixo, ela ficou com um brilho a mais. Nela, eu consegui sentir um pouquinho mais de hidronutrição. Ela deu um brilhinho, ela ficou bem bonita, ficou com uma aparência, assim, bem bonita, sabe? Bem mais bonita, e com mais peso do que a parte descolorida. Então, é aquilo. Pode ser que, se seu cabelo for natural, você curta e você goste desse produto. Mas, o meu cabelo descolorido não curtiu, e é um produto que eu não compraria novamente também, porque não tem um rendimento tão bom. Eu senti que eu precisei utilizar bastante produto. E essa aí foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aí o like, se inscreve no canal, e conta aí pra mim se vocês já testaram essa máscara ou se vocês têm alguma vontade de testar. E também não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.